Entenda o que eu quero dizer com Thug Style? Artilharia fucking pesada Entendo muito bem Boa sorte Ela vai aparecer bem ali Boa sorte Olha esse resto Não vai sobrar nada Boa Boa Agora Cedo o bicho? Normal Sim Não tem transferência para a arena Sim Mas Tem para o meu inventário? Dos negócios? Está dentro dela Não tem nada dentro dela Pegou? Deve estar em algum rex Ou está no chão Então porque Comigo não ficou Titano boa Estou vendo Não Esse rex aqui não tem nada? Ah está aqui Veio coisas aqui Tchau 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 Tchau